Evolução da Terra, 1ª a 4ª Dimensões. Evolução do Sistema Solar, 5ª Dimensão e 6ª Dimensão Média. Evolução da Galáxia, 6ª Dimensão e 7ª Dimensão Média. Amados Mestres, os raios divinos da criação para a Era de Peixes, que continham os aspectos específicos, qualidades, virtudes, projetos e fórmulas para o processo criativo dessa Era, foram emanados para a Terra e a Humanidade por mais de 2.000 anos. Esses raios do Criador estão agora no processo de serem retirados e desligados. Por isso é que as massas, que ainda estão aprisionadas na ilusão e nas frequências vibratórias das dimensões desequilibradas da 3ª e 4ª inferior, parecem que se perderam. Nada está funcionando do jeito que funcionava no passado e parece não haver esperança para o futuro. Antigos regulamentos, diretrizes, bem como muitas instituições e organizações religiosas consagradas não são mais confiáveis e muitas estão caindo no esquecimento. A fragmentação de quase todas as fronteiras raciais, culturais, sociais e políticas no paradigma da 3ª e 4ª dimensões estão se esfacelando ou sendo desafiadas. A consciência da humanidade está em ascensão e nada pode parar a dinâmica. A humanidade atingiu a maioridade e todos devem seguir o fluxo da consciência expandida a cair na armadilha da inércia e do caos. Felizmente, cada vez mais pessoas estão despertando para o processo de voltar-se para dentro, a fim de conquistar um sentido elevado de autoconsciência, que, em última instância, conduz a um desejo de maior consciência da alma, por meio das energias do descontentamento divino. Cada grupo cultural, cada raça, cada país na Terra está buscando direção ou um caminho filosófico superior para seguir. Esse fenômeno se deve ao fato de que os sete raios da consciência divina para a Terra, que continham o projeto divino da Era de Peixes, foram quase totalmente retirados e estão sendo substituídos pelos doze raios de frequência superior e mais refinados da consciência galáctica da Era de Aquário. Nas etapas iniciais do despertar, antes de uma grande fusão da alma ocorrer no interior de uma pessoa, não pode haver interferência dos reinos superiores, devido ao dom divino do livre-arbítrio, que em última análise tornou-se uma dádiva com grandes e opressivas consequências. No entanto, quando uma pessoa alcança uma assinatura energética, que ressoa com as frequências superiores da quarta dimensão média e acima, ele barra ela está pronto para afirmar, seja feita a tua vontade. Peço pelo meu bem maior e pelo resultado mais elevado para todos, alinhando, assim, a vontade pessoal com a vontade de o superior e do novo projeto divino para a Terra. Em resultado, um caminho mágico de luz se estende para essa alma, através da sua coluna pessoal de amor, luz, vida. Esse caminho de luz, muitas vezes chamado de rio da vida, conduz a uma autêntica consciência da essência, em que cada pessoa que alcança o nível exigido de consciência, começará receber a sua parcela especial dos átomos semente codificados e cristalinhos do novo projeto divino, missão, galáctico ou subuniversal. Esses novos átomos semente conterão também a sabedoria avançada, os talentos, as qualidades e os atributos necessários para se qualificar como um participante na etapa inicial do processo criativo da nova galáxia dourada do futuro. O processo de evolução está mudando, a estrutura corpórea de toda a humanidade será gradativamente aperfeiçoada e atualizada. Serão fornecidas orientações e instruções para aqueles que se sintonizarem com o seu coração sagrado, mente sagrada, e que colocarem a sua vontade pessoal sob o comando da vontade divina. Até então, as massas viveram em um mundo de consciência ilusória velada, e parece que estão agora enfrentando um futuro, que parece muito com um navio que foi lançado em um mar tempestuoso, sem leme. É por isso que a energia da força de vida primordial, que esteve disponível a toda humanidade durante as eras passadas, não está mais cheia das sementes divinas de grande potencial de dentro do antigo projeto divino para este subuniverso. As massas ainda receberão os padrões vibratórios de que necessitam para manter o status quo. E, garanto-lhes que a energia amorosa de nosso Deus Pai, Mãe, e dos seres de luz sempre estarão disponíveis à humanidade, todavia, a fim de conectar-se ao novo projeto divino que está guardando cada alma, deve haver uma sintonia com pelo menos as frequências de luz da quarta dimensão média. O maior desejo de nosso Deus Pai, Mãe, é ver, todas as facetas do seu ser retornar à automestria de modo que possam usufruir o amor, a paz, a alegria e a abundância, que é a herança divina de toda a alma. Sempre haverá ajuda disponível dos grandes seres de luz, e o reino angélico sempre responderá aos apelos ou pedidos de ajuda. Contudo, há leis universais e mutáveis que devem ser respeitadas, e essa deve ser a escolha de cada pessoa quanto a que caminho seguir, o caminho da luz ou o caminho das sombras. Vocês, as sementes estelares, que equilibraram e harmonizaram os padrões vibratórios dos sistemas dos seus quatro corpos inferiores, de modo que a canção da sua alma esteja ressoando com o quarto subplano da quarta dimensão superior, estão agora começando a acessar os raios de frequência superior da Era Dourada do futuro. Há um novo projeto divino para este subuniverso, e para cada pessoa que estiver pronta para vestir um brilhante manto de muitas cores, um campo áurico de luz refinada, o que significa uma prontidão para receber as virtudes, qualidades, talentos, capacidades e aspectos da Nova Era. Essas dádivas maravilhosas estão programadas nas partículas adamantinas da luz do Criador, e elas estão agora disponíveis para aqueles dentre vocês que alcançaram o nível de automestria exigido. As partículas adamantinas da luz do Criador são facetas completas da consciência do Criador, prontas para serem ativadas, programadas e manifestadas em novos e limitados esforços criativos. Na iniciação de cada plano subsequente para um novo projeto criativo, as partículas adamantinas são codificadas com o projeto divino para aquele plano. Essas partículas adamantinas do projeto são, então, enviadas em grandes raios de potencial ilimitado por nosso Deus Pai, Mãe, que recebeu o comando do Criador Supremo para o novo projeto que está para ser manifestado nos domínios materiais. Os pensamentos semente do Pai Divino, que são, então, irradiados do útero cósmico da Mãe Divina, são conhecidos como genes da essência. Vocês possuem genes em sua estrutura do DNA de todas as diferentes dimensões que vocês já experimentaram. Vocês, as sementes estelares, estão agora em um estado de preparação que vai condicionar os seus atuais sistemas de quatro corpos para receber esses genes da essência, juntamente a sua nova missão divina. Esses raios poderosos de frequência superior contêm as células da essência do Criador para o projeto divino da Nova Era Dourada e eles estão sendo irradiados por todo este subuniverso através dos grandes recipientes brilhantes dos Elohim e do reino arcangélico. Essas frequências vibratórias são reduzidas a cada subplano de cada dimensão. Se não fosse assim, todas as manifestações materiais, inclusive a humanidade, se queimariam devido à força, intensidade eletromagnética da energia do fogo sagrado. O sagrado fogo cósmico branco, as partículas adamantinas, que vocês atraem para si, como mestres de si mesmos despertos, deve circular de maneira contínua. Apenas certa quantidade, que é adequada para cada alma integrar em seu nível atual de iluminação pode ser armazenada dentro do receptáculo físico, o equilíbrio deve ser irradiado em direção ao mundo da forma. O Criador Supremo compõe-se do poder da essência, infinito e indefinível, que é tão avassalador que vocês não podem nem imaginar a sua magnitude. Esse maravilhoso poder da essência foi reduzido dentro de cada plano da criação para que vocês, as cocriadoras sementes estelares, pudessem reivindicar a sua parcela desse poder potencial magnífico. Cada ser humano possui centenas de características de personalidade, em potencial, que foram guardadas na estrutura genética dos sistemas dos seus quatro corpos físico, mental, emocional e etérico. Depende de cada pessoa determinar que características de personalidade ele barra ela vai desenvolver e apresentar ao mundo exterior. Quanto mais rápido neutralizarem ou harmonizarem suas características negativas de personalidade, mais rapidamente o seu potencial divino ou de mestre e de si mesmo emergirá. Somente, então, vocês terão acesso ao seu pleno potencial como mestres co-creativos nos planos físicos da existência. O seu planeta está agora conectado diretamente ao Coração, núcleo do Grande Sol Central, dentro da galáxia da Via Láctea. As novas ondas cósmicas da luz do Criador são uma grande dádiva para as almas despertas no planeta Terra. Embora esses raios refinados, de frequência superior, não estejam sendo irradiados diretamente para a quarta dimensão inferior e para os níveis subdimensionais da terceira dimensão, as frequências transformadoras de luz vão, de modo gradativo, penetrar e afetar a todos a luz e a tudo sobre a Terra e em seu interior. Os cientistas anunciaram que uma barreira formada por uma parede de hidrogênio foi descoberta na borda deste sistema solar. São essas membranas de luz de que falamos no passado. A ciência e a espiritualidade estão confirmando e consolidando muitos ensinamentos conceituais e teorias do passado, à medida que mais seres humanos se conectam aos recursos da mente sagrada. Como resultado do seu alinhamento com o centro galáctico e a sintonia com o grande Sol central da galáxia, a Terra está no processo de elevar seus padrões de frequência, canção da alma, de modo que possa retornar ao seu status de planeta sagrado. Este subuniverso está sendo também atualizado nas frequências vibratórias como resultado de ser bombardeado com as partículas adamantinas da luz do Criador, através de nosso Deus Pai e Mãe Universais. A galáxia da Via Láctea também está dividida em 12 setores, assim como o universo está dividido em setores subuniversais, e cada setor dentro da galáxia possui um conselho de 12 que governa. Felizmente, vocês estão obtendo uma compreensão melhor quanto à importância dos números 12 e 144, porque esses números se aplicam a muitos aspectos da criação por todo este subuniverso. As codificações da sua consciência estão constantemente sendo modificadas por seus pensamentos, intenções e ações positivos ou negativos. São-lhes oferecidos testes de tolerância, benevolência, humildade e paciência, e as suas visões culturais estão sendo desafiadas igualmente. Cada dia, os pensamentos-semente, que contêm os padrões de frequência negativa desses aspectos, vão encolher e desaparecer quando vocês deixarem de alimentá-los com energia. Nós lhes ensinamos a se tornar uma meditação viva, em que vocês são capazes de funcionar de modo eficiente, em seu ambiente terreno, enquanto mantêm um equilibrado estado alfa de consciência. O próximo passo é esforçar-se para viver em um estado constante de alegria e gratidão, tornando-se, assim, uma oração viva. A medida que os se tornarem mais competentes, como cocriadores no plano terreno, vocês devem monitorar constantemente os seus padrões de energia e procurar aprimorá-los. Devem se empenhar pela harmonia constante e pela expressão divina aperfeiçoada. Devem liberar o poder do fogo sagrado interno, que, para a maioria, tem permanecido latente durante milhares de anos. Devem se esforçar para direcionar e concentrar sua energia nas áreas de sua vida que vocês gostariam de mudar. Ao estabelecer e aperfeiçoar constantemente sua roda da vida do Criador, vocês estão plantando as sementes da mudança focalizada e serão providos do fogo sagrado da criação necessário para manifestar o que vocês imaginaram. O seu principal objetivo deve ser conquistar a automestria enquanto estão no veículo físico. Quando seus esforços são direcionados para o bem mais elevado de toda a humanidade, dá-se uma dispensação especial e uma medida maior da luz do Criador lhes será disponibilizada. Imaginem, meus queridos, como seria a sensação de se ter acesso ao suprimento ilimitado da essência divina do Criador. Visualizem-se como um grande vórtice de energia, pulsando com o poder, enviando grandes raios de cores luminosas, irradiando ondas de energia e criando toda e qualquer coisa que o seu da alma puder imaginar. Percebam como se sentiriam à medida que as energias que vocês projetam rodoupiam e se solidificam como estrutura e forma, tornando suas criações perceptíveis, belas e exclusivas, além dos limites, pelo poder dos seus pensamentos, amor, emoções e imaginação inspirada. Estamos nos empenhando em ajudá-los a compreender por que vocês e a Terra são tão importantes durante esses tempos caóticos em seu planeta. Nessa experiência galáctica, a Terra é o lugar para se estar durante este período extraordinário de evolução das espécies e de expansão deste subuniverso. Construam sua visão, meus corajosos e fiéis. Comecem no centro do próprio coração sagrado e reivindiquem esse poder e magnificência que são a sua herança divina. Em seguida, comecem a irradiar esse poder e perfeição para o seu receptáculo físico e externamente para o seu mundo, relacionamentos, local de trabalho, comunidades, país e mundo. Permitam que tudo o que não lhes serve mais continue em seu caminho de limitação ou se reúna a vocês no reino das frequências superiores de potencial ilimitado, através do processo de transmutação. O caminho em direção à luz, e o caminho que segue em espiral ainda mais para a escuridão, tem agora que chegar a um ponto distinto de separação. Vocês estão sendo forçados a enfrentar, de uma vez por todas, as sombras residuais do self, todos os desequilíbrios e restrições que os estão impedindo de serem plenamente capacitados à autorrealização. Ser mestres de si mesmos não é para os tímidos ou fracos de coração, queridos. Aceitem minha espada de luz, que está codificada com o poder da vontade divina de nosso Deus Pai, e aceitem um brilhante cálice de amor barra luz de nossa amada Deusa Mãe, enquanto avançamos corajosamente para o alvorecer da nova era. Estou sempre perto para guiar, dirigir, inspirar e proteger a todos vocês. Eu sou Arcângel Miguel. Ajudá-l Miguel. Amém. Amém.